Sai o Sporting com mais motivos para sorrir do que o Porto, de um empate? Claramente, o Sporting empatar aqui para eles é uma alegria, normal. Seja estarem a 10 ou a 1 ou atrás para eles, empatar contra o Porto é... é ganhar a Champions League. As palavras do Sérgio, o Sérgio também está chateado com o jogo, é normal, portanto não vamos levar isso a peito. A quente falamos aquilo que queremos, é a opinião do Sérgio.